O América é o campeão Potiguar Sub-20 desta temporada. O Alvi Rubro superou o Potiguar de Currais Novos nos pênaltis e com destaque para o goleiro. O clima era de revanche para o América, que no primeiro encontro dos clubes, lá no início da competição, perdeu para o Potiguar de Currais Novos. Mas no primeiro tempo da final, a pressão foi toda do time do Ceridó, que até tentou, tentou e tentou, mas o gol que é bom, nada. Um teste de nervos para a torcida, que teve entrada restrita para convidados das equipes. Mas na segunda etapa, um time Alvi Rubro mais ofensivo marcou o primeiro gol. O goleiro Felipe, de pênalti, abriu o placar com o América. O Potiguar, na reação, marcou o segundo gol da partida, com o Eric. O terceiro gol do jogo foi de Henrique, que marcou 2 a 1 para o Alvi Rubro. Mas nos 45 minutos do segundo tempo, o camisa 20 e esquerdinha deixou tudo igual. Decisão que saiu nos pênaltis. E de goleiro para goleiro, a decisão veio pelos pés do capitão do América. A gente deu o nosso melhor hoje, quem entrou do banco também cumpriu seu papel com perfeição. O professor João Paulo mexeu muito bem, então, cara, é inexplicável essa sensação de poder fazer o gol e ainda fechar com o gol do título. Com a vitória veio a festa do time, a premiação de todo o elenco e o título de campeão do Campeonato Estadual Subventivo. A gente sabia que uma conquista era muito gratificante e, graças a Deus, isso é fruto do trabalho, certo? A nossa equipe, como foi na estreia, para o que é hoje, totalmente diferente. Então, essa é a evolução e eu estou muito feliz com isso. É campeão! É campeão! Olha, claro que a gente vai destacar todo o elenco do América, né, pela campanha e por esse título que é muito importante do Campeonato Sub-20, que leva para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste Sub-20. Mas, Vanessa Florencio, não é todo dia que você vê um goleiro pegar pênalti, fazer gols na partida como essa, ainda mais na final, né? Assumiu de vez ali a responsabilidade, jogou bem e eu tenho certeza que ele vai continuar se destacando. Outro destaque também, né, redundante aí a palavra destaque, mas é porque foi um jogo que a gente vê. Quando um jogo vai para os pênaltis é porque ele foi muito decisivo, né? E João Paulo está aí conquistando seu segundo título também no Sub-20, né? Então, isso a gente mostra o trabalho em equipe, o trabalho de um treinador concentrado na busca pelos objetivos. Olha, e digo mais, esse campeonato teve uma final digna do que mereceu. Um América que foi muito bem, um Portuguai de Correios Novos, galera, que fez história. Tinha chegado pela primeira vez na semifinal, na semifinal vence o ABC, passa para a final, sai atrás do placar duas vezes, busca o resultado nas duas com dois golaços, vai nos pênaltis e, claro, pênaltis, eu acredito que não seja só loteria, mas tem muito isso, né, do goleiro acertar lá da cobrança, pegar, parabéns para o Portuguai de Correios Novos. Essa campanha é histórica e, digo de novo, a final do Campeonato Portugal Sub-20 foi exatamente o que essa competição mereceu. Jogasse de bola. E parabéns mais uma vez aí para o América, né, pelo título tão importante.